Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trago para vocês a necessaire box trapézio. Eu fiz ela toda na sublimação, que é um tecido sublimado e dublado no nylon 600. Então, hoje a gente vai fazer neste floralzinho. Eu vendo os recortes para quem precisar, ela já vem toda pronta no molde, basta vocês recortar e costurar da mesma maneira que eu vou fazer aqui no vídeo para vocês. Então, aqui eu coloquei dois cursores, ela está toda forradinha no nylon dublado, nylon acoplado, mas vocês podem usar o material que quiser. Eu gosto muito de trabalhar com nylon dublado. Então, ela está aqui prontinha e agora vamos para o passo a passo. Então, aqui eu já tenho o meu zíper, os dois cursores, a alcinha para fazer a parte que segura, então são duas. Aqui eu estou com o meu recorte já toda sublimada, nylon 600 é esse aqui e o meu tecidinho de forro que é o nylon dublado, é aquele que tem a espuminha aqui atrás, ó. Então, a gente vai começar colocando o zíper. Ah, eu já coloquei aqui a minha etiqueta, que é da Mimos Etiquetas, vou deixar o contato dela aqui no box de informações. Para quem precisar de etiquetas, é só falar com a Michele Magalhães, que é a minha parceira aqui do canal. Então, a gente vai começar colocando o zíper. Então, eu vou pegar o meu material, o meu sublimado já, com o lado dele para cima, o zíper com os dentinhos para baixo, e vou passar uma costurinha aqui de segurança. costurinha feita. Vou pegar agora o meu forro e vou colocar frente com frente. Vou posicionar bem certinho aqui e vou passar uma costurinha já encostando o calcador aqui no carrinho do zíper. costurinha feita. Agora, a gente vai trazer o forro para trás, ó, e vai ficar avesso com avesso. A gente ajeita aqui, fazendo com que essas duas pontinhas aqui, ó, se encontrem, que fique perfeitinho assim, ó. E vamos rebater essa costura aqui. Dá uma vincadinha para o material se assentar e vamos rebater. Costurinha feita. Aqui tá no preto, vocês não vão conseguir visualizar direito, mas já passei aqui a costurinha. Agora, eu vou virar, tirar o forro daqui, ó, deixar somente a parte principal virada para cima. Vou pegar essa parte que a gente fez. Quem quiser destacar aqui o zíper pode, mas não tem necessidade, ó. E vou encaixar aqui o meu zíper, ó. Vou alinhar aqui a ponta do meu zíper e vou passar uma costurinha de segurança. Costurinha feita. Essa parte tá aqui. Vai ficar bem assim, ó. O material sublimado para um lado, o forro para o outro. Então, eu vou pegar, ó, forro... Com forro. Vou alinhar aqui, ó. Deixa eu ajeitar aqui o material. Vou posicionar agora, ó, a frente do forro com a frente do forro e vamos repetir a costura. Vou deixar aqui pra cima. Ficou assim, ó. Agora, eu posso abrir aqui os dentinhos, abrir meu zíper. Vou levar tudo para o direito. Para a gente rebater a costura. E vamos repetir aquela costura que a gente fez, ó. Vou alinhar todo mundo aqui. E passar uma costurinha de pês-ponto. Tudo costuradinho. Então, agora a gente vai colocar os cursores. Então, a gente dobra aqui. Alinha, ó. Deixa tudo certinho essa parte do... Onde tem o zíper, ó. Tem que bater certinho. E vamos colocar os cursores. Eu gosto, né, de tirar um pedacinho aqui dos dentinhos de um dos lados. Vou alinhar aqui pra ficar bem retinho. E vou colocar o cursor. Coloquei o cursor desse lado. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Tiro um pedacinho dos dentinhos. Já tá alinhado. Já tá alinhado. Então, eu só coloco o meu cursor. Cursor colocado. Então, agora a gente vai... Colocar tudo do avesso. Vou puxar por aqui, ó. Com cuidado pra não abrir o zíper. Tudo certinho. Então, eu vou colocar agora a alcinha. Vou posicionar aqui em cima do meu zíper, ó. Bem certinho. E vou passar uma costura de segurança. Coloquei deste lado. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Dobro. Posiciono bem em cima do meu zíper. E vou passar uma costura de segurança. Prontinho, ó. Já costurei dos dois lados a alcinha de segurança. Então, agora a gente vai trazer tudo pro avesso. Ó, vou puxar o principal pra um lado. E o sublimado, né? O meu tecido principal pro outro. E o forro pro outro lado. Vai ficar assim, ó. Aí, a gente vai pegar... Vamos achar aqui, ó. Meu zíper. Vou fazer com esta parte aqui. Vou posicionar bem... Rentezinho aqui. E trazer o forro pra cima deles, ó. Fazer um sanduíche. Ó. Tecido principal. Tecidinho de forro. Unir todos eles aqui. E vou passar uma costura. Costurinha feita. Já vou recortar o excesso. E vamos fazer a mesma coisa aqui do outro lado, ó. Tecido principal. Vou posicionar... Meu zíper. E o forro. Alinho todo mundo aqui, ó. E vamos passar uma costurinha de um pezinho de máquina. Prontinho. Vou cortar também aqui o excesso. Depois das costurinhas feitas aqui, dos dois lados. A gente ficou com um lado com forro e um lado com tecido principal. Então, a gente vai pegar aqui, ó. A abertura do forro, de qualquer um dos lados. E vamos trazer todo o nosso material aqui pra fora. Com bastante cuidado, só pra não rasgar. Mas ele é bem tranquilo de fazer. Passamos pela abertura. Agora, a gente vai ajeitar. Tudo certinho. Vai ficar desse jeito. Então, agora aqui, a gente vai fechar as caixinhas de leite. Então, a gente vai colocar a mão aqui. Pra trazer os dois tecidos juntos, ó. E vamos simplesmente passar uma costura aqui. De meio pezinho de máquina. Não precisa ser um pezinho de máquina. E vamos fazer essa costura em todas as caixinhas de leite. Ó. Costurinha feita. Eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, ó. Coloco a minha mão nos dedos aqui, ó. E trago essa pontinha aqui, ó. Tudo certinho, junto com essa aqui de baixo. E passo uma costura de meio pezinho de máquina. Tem que tomar o cuidado de pegar todas as duas partes bem certinhas. Se não vai dar erro. Ó. Eu pego tanto o meu tecido sublimado, quanto o forro. Trago todos eles. Ajeito bem aqui, ó. E passo a costura. E a última aqui, deste lado, também, ó. Tomo certeza, ó. Tenho certeza que tá todas as partes juntas. Eu vou costurar. Ó. Costurei todas as caixinhas de leite. Os quatro lados, ó. E agora, pra finalizar, a gente vai passar um viés nas caixinhas de leite. Vocês podem dobrar aqui, ó, a pontinha. E abraçar aqui na ponta da caixinha de leite. Quando tiver terminando aqui, vocês cortam e dão uma dobradinha também. Coloquei o viés desse lado e vou fazer a mesma coisa dos outros lados aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tudo colocadinho o viés, ó, toda acabadinha. Então, agora a gente vai virar. Então, vamos abrir aqui nosso cursor, ó. Ele abre bem tranquilamente. E vamos trazer tudo pra fora. Vamos acertar bem aqui os cantinhos, ó. Agora, eu coloco o dedo e empurra, pra deixar bem bonitinha. Empurra com dedos, cantinhos. E tá aqui nossa necessaire box trapézio, prontinha. Simples, rápida, linda e muito fácil. Olha como ficou aqui os cantinhos bem colocadinho pra fora, ó. É uma peça muito vendável. Fica um charme. Dá até pra pôr alcinhas aqui e fazer uma bolsinha, ó. A imaginação, a criatividade, é tudo. E aí, pessoal? E aí, pessoal? Deixa aí nos comentários se vocês gostaram. Quem não for inscrito, aproveita, já se inscreve. Ative o sininho das notificações, para que receba as notificações toda vez que eu postar um vídeo novo. Curta, compartilhe. Espero que gostem. Pra quem precisar, eu vendo os recortes sublimados, é só me chamar pelo WhatsApp. Eu vou deixar meu contato aqui embaixo também, na descrição do vídeo. Aí, eu mostro pra vocês todas as estampas. Uma mais linda que a outra, que a gente tem aqui no ateliê. Beijos, fique com Deus e até a próxima!